Chegou a hora de parar de empurrar o problema com a barriga e ser sincero aqui nessa roda. Boa. Galera, o que está acontecendo é o seguinte, mano. Suponhentamos que estamos numa situação em que nos foi dado algo que não tínhamos condição para pagar. Certo? No caso, a favela. Nos foi dado condições de serviço e etc. nas quais não tínhamos o dinheiro para pagar. Não o dinheiro físico que eu falo. Suponhamos a situação, tá me entendendo? E, mano, até então, eu colocava a minha mão, o meu braço, o meu corpo na frente por todos aqui e falava assim, mano, esse é o nosso jeito de gerir a parada e é assim que vai ser. Só que por incrível que pareça, mano, nos dias em que ninguém esteve aqui, que a cidade não estava aberta as portas, eu fiquei aqui dentro, entendeu? Só ficou eu trancado aqui de lá de dentro. Eita porra! E aí eu consegui analisar coisas que ninguém imaginaria que eu analisaria, rapaziada. Caraca! Cara, falo com vocês com tranquilidade, clareza e transparência que foi me aberto todos os comparativos, tabelas e etc. de toda a cidade em relação a nós. e se nós não estamos entre os piores grupos, nós somos o pior grupo dessa cidade em relação a desempenho. E a gente está com o produto mais pica nas nossas mãos. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é que, tipo assim, a gente não está mais ou menos, não. A gente está ruim para um caralho. E aí eu falei, mano, o caralho é um conjunto complicado, sabe como é que é, sabe como é que é. Não, a gente tem todos os dados e números de cada um estar aqui na sua frente. E, mano, o que eu vi lá me assustou. O que eu vi lá me assustou, mano. Não vou mentir. E na próxima semana, mano, tem uma grande chance da gente começar a ser penalizado de forma como, eu vou ser bem claro, mano. Eu não vou saber quem vai ser. Não vou saber quem vai tomar. Não vou saber quem vai se fuder. Porque eu não consigo mais ficar me colocando à frente dos problemas, falando que eu confio no meu grupo, porque eles estão me cobrando trabalho, mano. É uma parada que é difícil mesmo. Não só para mim, quanto para vocês, eu entendo. Mas trabalho, mano, é a prioridade aqui. Entendeu? Os grupos de pista, os grupos de produto, todos os grupos, mano, estão mostrando resultados que a gente não está conseguindo acompanhar para poder argumentar. Entendeu? Eu não sei se a freira vai chegar aí amanhã. Não sei se a freira vai chegar de madrugada de hoje. Não sei se ela vai vir no final da semana. Não sei se ela vai vir. Não sei. Eu só sei que nós vamos começar a ser penalizado ao ponto de perder isso aqui, mano. E assim, se a gente perder, eu estou falando como líder porque eu também me coloco no meio do BO. Às vezes eu não consigo estar aqui sempre. A gente vai ter que voltar, mano. Pela primeira vez a gente vai ter que voltar um degrau, talvez ir para uma pista, cuidar de alguma parada, perder acesso, começar a perder nossos privilégios por causa que a gente não conseguiu mostrar um bom desempenho. E quando eu falo desempenho, é realmente o trabalho, mano. É a parte chata. É trabalhar. Porque se a gente estivesse fazendo pelo menos o básico, que é tipo assim, mano, pelo menos isso aqui nós estamos fazendo, estava aceitável comparado aos números lá. Mas a gente não está fazendo nem isso, mano. A gente não está conseguindo sustentar mais no peito. Então tem chance de antes mesmo dessa favela evoluir, a gente ver outra pessoa cuidando disso aqui, a gente tendo que sair pela porta da frente, porque a gente simplesmente não mostrou um serviço básico e ter que voltar e ir para a pista. E eu acho que seria chato e ruim ter que voltar para um lugar que a gente já esteve e viver tudo que a gente já viveu, mano. Que é se virar para conseguir os produtos, não ter acesso ao fuzil, vai ter que fazer só o que tem para o resto da galera, que é o que a gente tanto escuta de reclamação de pista. Das duas, uma, mano. Ou a gente sai, todo mundo, ou eles vão começar a espremer a laranja aqui, tirando todo mundo até eles verem essa parada funcionar. Eu espero que no final das contas aí, geralmente entenda que até onde eu pude colocar o peito na frente por cada um de vocês aqui, eu coloquei. A partir de agora eu já não consigo mais fazer isso, mano, porque realmente com números e fatos já não tem mais argumentos. Vocês já escutaram essa frase antes, né? Vou explicar assim porque eu acho que a gente vai conseguir ter esse acesso, tá ligado? Porque antes de só falar, eu vou conseguir mostrar e todo mundo vai conseguir ver os resultados individuais de cada um também. Mas eles conseguem pegar os dados de tudo que você faz, quanto você gasta na semana, quanto você produz na semana, tudo. Opa, opa, opa. Tá certo. E a gente, tipo assim, com o produto em si, como um grupo, em sete dias, por exemplo, a gente teria que fazer tanto. A gente faz muito abaixo da média, entendeu? Entendi. E é isso aí, galera. Essa foi a mensagem. Então, adendo aí que eu já tentei fazer de muitas coisas e de poucas coisas, eu imagino que vocês também, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. E se a gente mudar a gerência? Nossa. Tá. O que vocês acham? Eu acho que o problema não está na gerência, porque as meninas ficam em cima. É que, tipo, a gente não tem o parâmetro para saber o que nós estamos... Onde que a gente está errando... Não, é isso que eu estou pensando aqui, porque eu estou... É, porque, tipo assim, eu cheguei recente... Deixa eu... Já tu fala. E eu queria entender essa questão, igual tu falou. Tu falou assim, o tanto que a gente precisa fabricar. Até onde eu cheguei, ninguém me falou que tinha que estipular uma quantidade de coisa que tinha que ser vendida. Tipo, eu cheguei recente, mas, tipo assim, a gente não atrasa nenhuma entrega, é tudo na hora. Então, eu estou tentando entender em questões de números aonde que está o problema. Tipo assim, porque de entrega não é. A gente não atrasa, a gente consegue fazer entregas, fazer tudo. Então, eu estou tentando entender, desde que eu cheguei, essa questão do que está acontecendo. Tipo assim, tem que ter uma quantidade de dinheiro semanal para ser feita, estipulada pelas freiras, porque na minha cabeça não faz muito sentido isso. Tipo, é isso que eu estou tentando entender aqui. Eu estou pensando várias coisas para achar uma lógica do que está acontecendo. É, porque, tipo assim, eu fui o último a entrar. E desde o dia que eu entrei, literal, todos os dias a gente está puxando joareria, todos os dias a gente está fazendo ação. Então, tipo assim, a questão... Então, tipo assim, todo dia a gente está se matando de farmar também. Eu, tudinhas, a rapaziada brasileira, a gente também faz o farm. Tipo assim, a gente não tem um farm. Mesmo assim, a gente se vira, faz um negócio que é chato, mas a gente bota a cara que vai fazer detector de metal. Inclusive, a gente foi a primeira... Com certeza, acho que a gente conseguiu passar na frente da outra faca e conseguir as AKs, né? A gente conseguiu fazer as 5 AKs. E faz tempo, já que as AKs estão... Já faz tempo, é. Eu faço assim, cara. Eu faço... Eu farm todo dia, você é boa, Fabinho. É que você não aparece aqui, né? Você só aparece no bem bom. Na hora do farm, você só dá um salve e sai fora, né? Porque em questão de missões, a gente não focou em missão. Porque a gente viu que a missão não está subindo basicamente no tablet. Então, tipo assim, vai fazer a missão e não vai subir nada. A gente não teve tempo também para a missão, né? Se for realmente a missão que a gente está atrás, aí sim, pô, a gente bota a margem e vai fazer... Acho que o Coringa se quer me dar uma chance. Sem corrida, que é a meta de dia, né? Mas, tipo, se não for a missão, não sei o que é. Porque realmente a gente está dando a vida aqui. Pelo menos a galera que eu vejo aqui, né? As missões a gente não teve tempo também, não. Porque quando chegou as missões, chegou o tablet. Aí veio a AK. Aí cada um aqui ficava quase 12, 13 horas correndo atrás para ajudar, para nós fazer as AK. Aí agora que a gente está com... Teve agora que a gente foi respirar, que entregou a AK. Mano, se você falar que a gente está tranquilo em relação aos números, é suave. Porque vai ser apresentado aqui, vai dar... Aqui, ó. Isso aqui é o que vocês estão fazendo. Isso aqui é o que, sei lá quem. Isso aqui é o desempenho individual. Se a gente está tranquilo igual vocês estão falando, é só a gente bater no peito e falar, ué, isso aqui está ótimo. O que vocês estão querendo? Aquela coisa toda. Suave. Dá para nós argumentar. Então, o ideal... Agora, se a coisa estiver realmente do jeito que me falaram... Mas é porque... Aí eu não sei, mano, o que fazer, velho. O ideal era, tipo assim, eu, pelo menos, eu tentar conversar com elas para ver... Porque eu não sei, elas nunca conversaram comigo desde que eu cheguei. Então, é só contigo. Eu não consigo ter um contato com elas para, tipo, elas me falarem o que é que tem que ser feito. Porque, pelo que eu estou vendo, tem que ser feito algo ao agrado delas, em algum sentido. Então, eu não consigo ter esse contato com elas. Então, é possível saber, basicamente, o que que é, entendeu? Eu não tenho contato nenhum com elas. Seria bom se elas entrassem em contato comigo para meio que, tipo assim... Vou fazer essa boa, então. É bom, porque aí eu consigo estar da situação e resolver. Eu não consigo resolver. Eu não sei o que que está falando. No meus olhos, nós estávamos bem. É que, gente, o nosso produto é o mais limitado da cidade. Porque somente outros grupos podem comprar. Se eles estão usando o comparativo, tipo assim, a munição, todo mundo pode comprar. A lavagem, qualquer pessoa pode lavar. A pistola, qualquer pessoa pode comprar. Então, tipo assim, se for usar como comparativo, tem que usar que, pô, são 10 grupos, só que compra com a gente. E quando compra, que nem os coiotes comprou 8 armas hoje. O outro grupo comprou 5 armas hoje. Então, tipo assim, e se você olhar o nosso baú, nós temos mais de 30 armas feitas. E a galera só pede um tipo de arma. Então, nós temos 20 armas de cada pronta. E a emitar, nós temos, tipo, nós temos 20 também pronta. Nossa, eu estava empenhado no farmácio nos últimos dias. Então, falta de entrega não é. Porque, literal, todas as entregas que eles pedem, a gente entrega na hora. Algumas até a pronta entrega. A gente depende dos caras para a gente poder vender nossos produtos. Tá ligado? O povo tem medo, parece, de perder o armamento deles. Aí a gente fica assim, tá caro, então os caras ficam nessa de pé atrás. Mas tá bom, então, mano. Se vocês estão falando que tá sussa, tá de boas, tá de boas. Vou pedir elas pra vir aqui pra... Eu acho que é melhor antecipar, em vez de esperar elas virem aqui, a gente ligar pra elas e falar, ô, chega aí, temos uma dúvida aqui. Boa, boa, boa. Dá um chamadão nela aí. Dá o chamas, né? E fala assim, então, a gente tá com isso, isso, isso. A gente quer saber como que a gente tá indo. Às vezes a gente tá bem. Como que a gente pode melhorar? Pra mudar tudo. Então. É, e o Toddynch falou que pula na bala também. É, qualquer coisa, pessoal. Se precisar alguém morrer, eu vou pular na frente de todo mundo, tá bom? Tá. Então, beleza. Então, tá todo mundo acordado. A gente vai trampar se precisar. Se alguém tiver aqui de base, o Toddynch vai. E a gente trampa dobrado pra fazer as metas direitinho. É isso, a aposentador da geral liberado, hein? Pra me assumir. Opa, mas elas vão vir aqui? Mas elas vão vir aqui? Ela não vai vir aqui, não? Não chama o poder de chamar elas, hein? É, Toddynch, você pula na bala, né? Eu queria pular na sua bala, né? Eu achei que alguém ia pular na minha bala. Achei que alguém ia pular na minha bala. Você é o irmão pra mim, Toddynch. Você foi um prefeito aí pra todo mundo agora. Toddynch, eu já dá um abraço. Faz uma filhinha aí pra dar um abraço no Toddynch. Faz uma filhinha aí pra dar um abraço. Só agradece, hein, Toddynch. o tempo que a gente esteve junto. Tamo junto, Toddynch. Toninho, Toddynch, quer saber se você for morrer, eu mato as freiras e peço pra ir junto também. Eu tô brincando, viu? Eu volto atrás, eu volto atrás. Eu tô pela família, rapaziada.